Descendo a rua da ladeira A dança, de saia branca costumeira Gira o sol que parou por olhar Com seu jeitinho, sua parceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida Só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar Fez o povo inteiro chorar Fez o povo inteiro chorar Mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E 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 fez o povo inteiro chorar